E aí DJ Russo? E aí funk da quebrada? Não dá, não dá Primeiramente eu mando um salve pro meus fama Fumando aquele beck que veio de Amsterdã Fugindo dos enquadros logo cedo de manhã Cuidado com os cois, é vixe Fuga dos outros, é aí que os caras na quebrada Se acha o bababama, fica falando muito Eu vou comer a tua irmã Mas bola auto baseada aí que eu tô com a mente insama Mas pelo amor de Deus, não esquece da planta de maçã É que eu fico muito louco quando eu mando consciente Mas a putaria dela ontem não sai da minha mente Não estranha se um dia de repente Eu mandar todo mundo tomar no cu, sair fora é descontente Espero que cê tenha me entendido Se eu for me preocupar, o que cê pensa eu tô fudido Mas não sabe pra quem faz, já faz bandido e pros bandido Se for fazer um som, pode ir pra Liga, nós tamo envolvido Liga, nós tamo envolvido Eu virei referência nas comunidades Não fala mentira, só digo a verdade Sendo transparente, agindo com a lealdade Obtendo experiência e progressividade Mero foda-se pra sociedade Que me vê mais um menino no crime Envolvido sem criatividade De tirar a coroa da favela Mostrar que a vida é linda e a paisagem é bela Fosse fé na caminhada pra continuar seguindo minha jornada Sem pisar na cabeça de alguém Querendo obter espaço no funk e fazer história tão bem E as pessoas que vêm a me humilharam Vêm a me incentivar Serviram de inspiração pra me escrever uma canção Subir no palco e cantar Subir no palco e ir mais Os foguetão roleta, as menininha afleta A condição é a melhor persuasão Se fosse bicicleta, nem vinha na reta Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o pai tá Independente do que aconteça Meu bom é que a cabeça e vá lutar Se for fácil demais, malandro, esqueça Não busca talhos, quem se vende é pu-pu-pu-pu Coeira que tocou nos olhos do neguinho aqui Hoje levanta quando eu passo de PM E aquela corja que torcia pra eu desistir Uns paga pau, a jota chora e geme Eu nunca fui galã, mas me sinto interessante Quando as loucas chegam cheias de interesse Eu trato tipo Scank bem apertado na plant Dá um trago, olha e subiu mais esse Acorda brilhar tipo mais um dia que amanhece E o maluqueiro de joelha que só agradece Fudei nas estatísticas de quem falou esquece Não vai dar, mas Deus ouvi minhas preces E não vai dar, mas Deus ouvi minhas preces E não vai dar Os foguetão roleta, as menininha afleta A condição é a melhor persuasão Se fosse bicicleta, nem vinha na reta Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o pai tá fortão Ela se abre porque o pai tá Diariamente na minha vida penso sempre Em busca de uma melhora Quem não tem pano pra safado, muito menos pra conivente Se tá ciente não chora e tem vários que vai querer colar por interesse Porque tu tá com várias notas Aprendizado na vida então vê se aprende Que minha cota eu quero em dólar Não vou falar de veneno pois passei várias vezes E já cansei dessa história Se o inimigo se adianta eu tô dois passos à frente Se é papo de inveja tô fora E se a garrafa é de porcelana traz mais uma Oi famoso, oi alça luz Se é Jack Denos peço pra trazer vulcanas E o cartão causa zum 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 Se a mais bela dama hoje tá na minha cama Por causa da nova R1 Por causa da nova R1 Por que tem o dinheiro ela fala que me ama E meu apelido é Raul Se a garrafa é de porcelana traz mais uma Oi famoso, oi alça luz Se é Jack Denos peço pra trazer vulcanas E o cartão causa zum 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 Que a mais bela dama hoje tá na minha cama Por causa da nova R1 Por que tem o dinheiro ela fala que me ama E meu apelido é Raul E aí DJ Russo, bicho doido Ah bicho doido Bicho mais doido que esse não tem Não dá E aí DJ Russo E aí funk da quebrada Virou traficante no YouTube, viado Só trabalha com lança Lançamento Não tem jeito